Bem amigos, mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui a uma coisa rara que é vídeo de aquisições, né? Vamos falar hoje não de perdas, mas de aquisições, apesar de que o Docapul Kingdom, né? Tivemos mais uma baixa na coleção, infelizmente o jogo mais caro provavelmente que eu tinha, né? Talvez hoje só perca por pujar ouvir o Raido, né? Mas acho que o Docapulho era o mais caro que eu tinha na coleção, finalmente consegui vender. Tive que vender porque a situação tá apertada, né? Medo de golpe, mas deu tudo certinho. E acabei comprando algumas coisas aí no site, no aplicativo, na verdade, da Shopee. Fica a dica aí você que tá colecionando, colecionismo retro gamer hoje e atual gamer também, tanto retro quanto atual, tá meio impraticável no Brasil, né? Devido a desvalorização aí da moeda e da alta do dólar e tal. E também da especulação, que tá demais também. Mas dá pra achar coisas baratas aí no... E a Shopee atualmente é o melhor lugar, né? Eles ficam dando cupomzinho de frete grátis, fica dando cupomzinho de 20 reais em compra de 100. Você acaba, às vezes, caindo no impulso e ainda dá pra achar coisas muito baratas, né? Coisas... quer dizer, muito baratas não. Mas dá pra achar coisas baratas aí dos consoles mais recentes. Em especial do PS3, né? Você que curte o PS3 ainda, dá pra achar bastante coisa do PS3 na Shopee a um preço bacana. Então eu vou falar aqui de algumas coisinhas. Quatro coisas que eu peguei na ceia, o que eles fizeram aí. Que deixaram um cupom de 20 reais de desconto pra compra de 100 reais. E o frete grátis pra qualquer valor. Que no meu caso aqui, em Salvador, que o frete... O Mercado Livre tá fazendo um esquema. Ainda era a minha loja favorita pra comprar coisas assim. Mas ele tá fazendo um esquema de aumentar muito o valor do frete, né? Lugar pra mim que custava o frete de 30 reais, tá custando 70, 80 reais de frete. Então, inviabiliza comprar praticamente qualquer coisa lá. A não ser que eu assine o nível 6, né? Que eles tem um esquema sujo ali, pelo que eu entendi. Se você assinar o nível 6 do Mercado Livre, ele te dá um desconto e o preço do frete volta para o que era antes. E ainda assim, ainda pede pra achopir, né? Que não dá pra competir com o de graça, né? Então eu vou falar aqui, ó. Faltou mostrar no vídeo da coleção. Da contagem da coleção aqui. O jogo de Wii, o único jogo de Wii que eu tenho. Que é essa belezinha aqui. O Skylanders Superchargers. Tô a finzaço, o boladaço de colecionar Skylanders ultimamente. Apesar de que não dá, mas esse eu peguei em especial por causa do Amiibo do Bolsa, né? A coleção aqui de Amiibos ali. O Kratos ensacado dentro da caixa. E vamos voltar aqui para as aquisições, né? Perdendo o foco novamente. Então o que é que eu peguei? De PS3. Peguei duas coisinhas na Shopee. Tem um vendedor lá que tá vendendo vários jogos lacrados a 29 reais e 90 centavos. 29 reais, se não me engano. Eu peguei dois. O Mass Effect 3. A versão padrão, standard, né? Sem as DLCs, infelizmente. Mas é um jogo bacana. Apesar da fanbase não curtir muito. O 3 é um jogo excelente. Tecnicamente é o melhor dos 3. E peguei também o Saints Row The Third. O jogo que fez Saints Row entrar no mapa de muita gente. De virar um verdadeiro concorrente de GTA. O concorrente zoeiro. Ele ficou famoso aqui a partir do 3, né? Ele se estabeleceu como concorrente galhofa de GTA. Um jogo muito legal, muito bacana. Lacradinho por 29 contos. Saiu na verdade a 50 por causa do desconto. E peguei também mais dois jogos. Um de Nintendo DS. Que foi esse aqui, Flash Focus, que eu nunca tinha ouvido falar. É um jogo da própria Nintendo. Pra fazer testes de visão, né? Melhorar o foco, melhorar a visão. Feito pela mesma galera aqui do Brain Asia. Ele tem vários testes de reação rápida. Pra você treinar os olhos todo dia, né? Eu achei uma proposta interessante. Já estava a 20 reais, se eu não me engano. E um que eu estava querendo pegar há bastante tempo. Que eu tinha visto lá. Só que o frete não estava ficando grátis. Não valia a pena. Que é esse aqui. Provavelmente o último jogo do 3DS que eu vou pegar. Que é o Sushi Striker The Way of Sushido. Que é um dos últimos jogos também. Eu nem sabia que ele tinha saído em mídia física pro 3DS. Eu vi ele na loja digital. Ele saiu em 2018. Foi um dos últimos jogos lançados em mídia física oficialmente pro 3DS. Se eu não me engano o último no ocidente foi o Persona Q2. Que eu não consegui, peguei só digital. Que já estava custando quase 300 reais na época. Hoje custa uns 600. Mas esse aqui saiu um pouco antes. E foi um dos últimos aí a sair. Os últimos jogos de 3DS tem essa faixinha vermelha embaixo. Então é um jogo que ele é tipo aqueles jogos de juntar 3, né? De sushi. Só que com pecinhas de sushi. Ingredientes de sushi você vai misturando, atacando os inimigos. Mas ele tem uma historinha cantada em anime. Que parece ser bem legalzinho. Eu vou ver se eu consigo curtir aí no meu Moribundo 2DS. Então fica aí essas 4 aquisições novas pra coleção. Não sei quando compraria mais coisa. Porque o negócio tá bravo. Mas comprei. Comprei aquelas compras por impulso. Que você se arrepende depois. Precisava ou não precisava de nenhum desses. Queria realmente ou não queria nenhum desses. Mas o colecionismo é assim, amigos. Não se deixe levar pra esse lado. É a lição de hoje, né? Seja o menos é mais. Caia por essa linha aí. E foca em se divertir. Mas o colecionador tem esse impulso de pegar coisas que ele não quer. Para ostentar. E ter o prazer de colocar ali na estantezinha mesmo. Que não venha a jogar nunca, né? A ideia da coleção justamente é essa. Às vezes você nem joga. Você só quer ter aquela pecinha ali lá dentro. Numa busca incessante que nunca preenche o vazio. Amigos, não queira colecionar. É a dica de hoje. Se cuide. Fique com Deus. E um abraço.